Bom, vamos no Museu de História Natural, quero ver dinossauro. Eu me sinto uma criança aqui, meu, muito mais legal do que um show de rock, meu, preciso de dinossauro demais. Onde é a cabeça dos bichos? A baleia aí deixou os dinossauro nos chinelos, né? Música A gente vai no London Fields. Não, os caras falaram que é legal, que tem um agito cultural ali nesse barco. Música Música É, realmente parece um impacto normal, não tinha, tô vendo nada do que tinham falado, não. Fui meio enganado. Música 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 Música